Música Há menos de duas semanas das eleições municipais, os mesários passaram por treinamento hoje em Arasatuba. Foram dois dias de treinamento para ficarem afiados para as eleições 2016. Os mesários são brasileiros convocados pela justiça eleitoral ou que se ofereceram para trabalhar como voluntários. Eles são responsáveis por compor a mesa receptora no dia da votação, fiscalizando e solucionando eventuais dúvidas. Os trabalhos se dividem em três atribuições, presidente, primeiro e segundo mesários e secretário. São muito importantes essas pessoas, que são essas pessoas que colaboram com a justiça eleitoral no dia e fazem todo o trabalho nas escolas, nas suas sessões eleitorais. Em Arasatuba são quase dois mil mesários. Para muita gente esta não é a primeira vez como participante, mas a preparação é sempre indispensável para acertar todos os detalhes. Eu acho que é importante porque ele te dá uma noção do que, como é tratar o seu público no dia da eleição, como proceder em casos que você tenha problema com algum eleitor. Tira todas as dúvidas. Tira todas as dúvidas. Todas as dúvidas. E a gente aprende mais ainda, né, que a gente já não sabia. Acho que todos aqui estão querendo o Brasil diferente. Então a gente não vem aqui por vir. A gente vem aqui para fazer uma diferença. Além de exercer um ato de cidadania, contribuindo para um processo eleitoral democrático, os mesários também têm alguns benefícios. Todo mesário tem uma declaração, né, além dos dias que ele trabalha na justiça eleitoral, ele ganha dois dias de folga. E fora isso também, alguns concursos públicos também têm caráter de desempate e outras situações também que ajudam ele a ter nessa declaração quem compareceu e trabalhou nas eleições.